A polícia militar localizou na tarde de ontem mais de uma tonelada de maconha em um galpão no município de Palmas. A operação da polícia foi no final da tarde com apoio do Ministério Público de Palmas e deflagrou a operação Depósitum, com o objetivo de averiguar o local utilizado para depósito de drogas em Palmas. A gente estava com a nossa agência local de inteligência realizando algumas diligências aqui no município de Palmas, dentre as quais acabou apurando essa informação de um local que estava sendo utilizado como depósito de maconha aqui no município. Então foram produzidas algumas informações, as quais foram encaminhadas para o Ministério Público, o qual representou pedindo uma data de busca e apreensão, que veio a ser cumprida na sequência pela equipe da P2 e pela nossa equipe da Rotam. O comandante imagina que a droga seria redistribuída com fim comercial. Realmente é um estoque bem vultuoso, não podemos tirar conclusões de modo precipitado, mas é uma hipótese válida que essa droga se destinava a uma redistribuição, talvez na nossa região ou até mesmo para fora do estado. O policial afirma que mais investigações acerca de tráfico de drogas devem seguir no município. Temos outras situações aqui no município também, assim como em qualquer outro lugar nós temos tráfico de drogas, outros crimes aí que inclusive estão se destacando em razão do nosso momento de crise, nosso momento de pandemia e tudo mais. Então temos muito serviço aí que está sendo desenvolvido, tanto pela P2 como pela Polícia Civil e o nosso policiamento ostensivo também. O tenente expressa sua satisfação na apreensão de uma quantidade expressiva de drogas. Nós nos sentimos aí com uma missão cumprida, né, quando conseguimos dar essa resposta aí para a comunidade. Um entorpecente avaliado em aproximadamente um milhão de reais, que após fracionato pode até triplicar de valor. A droga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais cabíveis e a sua posterior incineração.